Subo, serra, deixo, serra, vejo terra, vejo céu, vejo mato, só não vejo o fim da estrada Vem janeiro, vai janeiro, o ano inteiro a caminhar, só gritando e lidando com a boiada Agora eu vou, quero encontrar o fim da estrada pra vender minha boiada e guardar meu dinheirinho Pedir adeus no meu cantinho, sossegado, juro que eu estou cansado de viver assim sozinho Ter minha casa, meu amor e meu filho, o mundo é grande e terá outro caminho Que vale a vida sem um pouco de carinho Que vale a vida sem um pouco de carinho Subo, serra, deixo, serra, vejo terra, vejo céu, vejo mato, só não vejo o fim da estrada Vem janeiro, vai janeiro, o ano inteiro a caminhar, só gritando e lidando com a boiada Agora eu vou, quero encontrar o fim da estrada pra vender minha boiada e guardar meu dinheirinho Pedir adeus no meu cantinho, sossegado, juro que eu estou cansado de viver assim sozinho Ter minha casa, meu amor e meu filhinho, o mundo é grande e terá outro caminho Que vale a vida sem um pouco de carinho Que vale a vida sem um pouco de carinho Que vale a vida sem um pouco de carinho